Fala galerinha do Youtube, que é o André Justo do canal, o que eu tô trazendo pra vocês? Mas... no vídeo de hoje eu vou tá trazendo Rock Shire que depois de muito tempo eu aprendi a jogar um pouco, tá ligado? Eu tô indo pra última partida aí no... ranqueado do solo, 9 barra 10, vamos ver que rank a gente pega após essa partida. Tomara que seja acima de ouro, né mano? Eu acho que eu mais ganhei do que perdi. A força é pra ganhar essa. Eu dou uma concentrada, eu fico meio em silêncio, beleza? Não, tá suave. Às vezes eu não falo muito porque esse jogo aqui é meio engraçado. A melhor contra o Thiago, se você tá só campeão do bate-papo, mano. Pra lá. A gente deu uma vantagem na... na estourada de bola aqui. O Thiago não se recuperou, né? Me ferrou. Tá bom. Tá bom. A gente perdeu um pouco, né? Boa. A bola do Di Varya. Di Varya foi. Nossa, que defesa com o maluco fez! Linda, linda, lindo chute, linda defesa. Não, não mais que uma defesa pra ele. Não tem nem essa. Oque... Deve ter que ele estar ficando lá no carro, tá lá no outro lado. Ahhhhhhhhhhhhhh... Eu acho que tá suado. Não tem arma! Essa bola alta embaçada. Essa bola alta embaçada. Ainda mais eu vi o Akakamu na bola embaçada. A gente ganhou essa dividida, mas não ganhou. Vou tentar mandar direto. Direto é difícil. Nossa, que chutaço! Direta, mano! Direta! Essa bola alta embaçada. Não tava difícil de defender, mas alta embaçada. Vamos apresentar um jogo bonzinho pra vocês, né? Tá achando que é o quê? Vamos buscar um Mitros. Vou pegar um Octomitros aqui. Ele já tentou me dar uma lograda aqui. Ah, errei! Errei por muito pouco. Ah, vai bater, vou botar. Sabia. Opa, não vou bater nela. Agora fodeu. Nossa! Pegou meu Lost. Pegou meu Lost. Não pega o outro aqui. Nenhum peguei na verdade. Não! Tava na bola, tava na bola. Ah, que legal! Ah, foi pouca. Essa foi por pouca! Foi por pouca! Foi por vácuo? Não me foi, então eu vou. Quase passou essa bola! difícil, difícil, difícil tem que tentar mandar um direto ai garoto que jogo da hora esse jogo tá top 2 chute de longe essa bola é meio embaçada porque as vezes você vai querer pegar na quina do carro a bola passa direto o carrinho passa direto já fiz muito isso pegou o bosta agora fodeu pegou o nitro não acelido o brinque fai o brinque o brinque o brinque o brinque vai adicionar nós já vai dar pra nós fazer uma duplinha da hora no ranqueado e se vocês quiserem eu levo pra vocês também no ranqueado eu tô meio bosta pegou o cabaloura ai que descagada ela tá terminando direto ela tá terminando direto descagada hummm ai meu Deus então Obrigado. Obrigado. Mano, eu não vim muito naquela bagaça ali. Mandei demais, não pode fazer aquele toque nenhum. Não faz isso de novo, mano. A brincadeira comigo. O que? Ah não! Puxa, era para mandar direto, é assim. Caralho, agora fudeu, ele pegou o boss. Ele se atrapalhou um pouco, ele pegou o boss, mas ele se atrapalhou um pouco. Ele se atrapalhou um pouco. Ele se atrapalhou. Ai, caralho, ai, ai, ai. Eu quero o dedo, eu quero o dedo. Ah, meu Deus! Vamos ver que rank nós vamos pegar. Ah, tinha que ter ganhado, mano. Tinha que ter ganhado. Tinha que ter ganhado. Fazer o quê? Faz parte. Nossa, eu errei muito, mano. Ele também fez umas defesas top. Aquela lá que eu peguei no ar, velho do céu. Foi bem em cima. Nossa, peguei prata 2. Que merda, hein? Mas tá boiando, tá boiando. Espero que tenham gostado. Largo, like, inscreve no canal se não for inscrito. Valeu, falou e até mais.